Eu já falei rapá, ó, flã de caramelo, morango me dá revertério, vou comer mas por consideração, viu? E vamos agora direto com os jogos do flã, com a nova modalidade, corrida de puxa sacos. É, até porque o saco do chefe é o corrimão do sucesso, né? Chefinho! E vamos agora com a corrida de puxa sacos, foi dada a largada. Os Aspones já vão se preparando, fazendo o aquecimento, mostram os uniformes. Olha a linda declaração dos Aspones. Chegou o chefinho, dá uma esnobada, vai sentando, Adolfo pela esquerda, já vem com um cafezinho pela meia direita. Agora Alfredo vai passando uma escovinha, tirando as caspas do chefe. Vai levando vantagem, Alfredo, hein? Adolfo se antecipa, tira o isqueiro pra acender o charuto. Opa, o chefe desiste. Muito mal Adolfo nessa. Alfredo se aproveita pra dizer que o chefe emagreceu. Ótima tática de Alfredo. O Alfredo tá tão bem preparado que ele veio há pouco aqui na cabine e puxou o meu saco. Opa, chega junto na marcação, colocou o paletom no chão pro chefe pisar em cima. Adolfo já chega ali, pega as mãos do chefe, já vai lixando as unhas. Alfredo aproveita pra passar um lustre no pisante do chefe. O Alfredo quer a NBA pela Universidade Push My Balls da Califórnia. Opa, Adolfo, babou um ovo pro chefe. Vai fazendo uma massagem relaxante, o Alfredo. Adolfo chega junto com o Herbicronic Mass Adiator 2000. Excelente a tática do Adolfo, hein? Eu mesmo tenho um desse e é muito bom. Alfredo tira da manga uma foto do Brad Pitt e mostra pro chefe como espelho. Opa, o chefe aprova, diz que tá bonito. E agora vamos à promoção, vamos ver quem fica com o cargo. O chefe examina, olha pra um, olha pra outro e o prêmio vai para... Chefinho! Dona Cláudia chega como elemento surpresa. Opa, o chefe gostou. Tá muito bem a Dona Cláudia, hein? Olhou pro lado, examina, manda os aspones pro inferno e vai pro abraço. Por essa eles não esperavam, hein? Grande Dona Cláudia, fica com o cargo ouro para Dona Cláudia!